E aí pessoal, tudo certo? Então, comprometido aquela live sobre o artigo 232 do ECA, sobre o fato que ocorreu ontem após o jogo Inter e Caxias Internacional de Porto Alegre e Sociedade Esportiva Recreativa de Caxias do Sul, Caxias. Então, vamos aguardar o pessoal entrar aí, daqui a pouco começamos esse comentário importante e depois estará disponível também no YouTube, no Facebook, aqueles que quiserem assistir posteriormente poderão então acessar. Vamos lá, está aguardando. Vamos lá então. Então, em 19h15, começamos a falar. Encaminho para os demais aí que tiverem interesse em saber sobre esse assunto que agora rodou o mundo, sobre esse fato que ocorreu no dia de ontem. Bom, então 19h15, iniciando a nossa live, peço que compartilhem com seus conhecidos, seus amigos, colegas de direito ou não, mas que se interessam pela área, até mesmo porque, como a gente sempre fala, o objetivo é falar para pessoas que não são necessariamente formadas em direito ou ciências jurídicas e sociais, que possam entender um pouco mais sobre a temática. Boa noite, boa noite. Obrigado por nos assistir. Entrou ali também Ana Paula, Azevedo, boa noite. O Luciano Vaz também. Então assim, vamos recapitular. Ontem, partida semifinal do Campeonato Gaúcho 2023, Internacional de Porto Alegre e Caxias, Sociedade Esportiva Recreativa de Caxias do Sul, Caxias. Empatado o jogo, foram para as penalidades, o Inter acabou perdendo, o Caxias foi o semifinalista e agora vencedor e agora para a final do Gaúcho. Essa questão esportiva, sobre o futebol. Após o apito final, então, logo após o apito final, as agressões começaram. Houve algum tipo de provocação, segundo os torcedores do Internacional, aos torcedores do Caxias. Os jogadores ali acabaram se estranhando. Pois bem, o todo... Boa noite, Nauza. Tudo bem? Dona Nauza, Vivian Goulart, boa noite. Então, começou aquela briga generalizada, era voadora para cá, voadora para lá, soco na nuca, mata-cobra, enfim, todo mundo brigava. Mas a cena mais absurda e ao mesmo tempo patética que se viu, e patética realmente, pela expressão patética, foi um genitor, vamos definir assim, que pulou ou conseguiu acessar o campo por meio de um portão que tinha ali da arquibancada para o campo, com a sua filha de três anos no colo, segurando o braço esquerdo, foi agredir jogadores do Caxias. As imagens estão aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, estão em todos os lugares. Foi noticiado, olha, em muitos lugares, inclusive fora do Brasil. Porque aquela cena é absurda, volto a dizer, a palavra que define isso é absurdo, é algo assim, surreal, fora do contexto. Então, ele estava com a sua filha no colo e foi agredir um jogador do Caxias. A menina que estava no colo, ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Outros jogadores do Caxias que chegaram para ajudar aquele que tinha sido agredido, que foi ser agredido, não agrediram esse genitor porque viram que ele estava com escudo. Qual era o escudo? Aquela criança. O fato se desenrolou, seguranças mesmo do Esporte Clube Internacional tentaram apaziguar, tentaram tirá-lo dali, não resumiram, ó, boa noite professor, como é que estão? Tudo bem? E não efetivaram tudo o que poderiam efetivar porque ele estava novamente com o escudo no colo, que era a sua filha. Ele ainda assim, quando estava sendo conduzido para fora do campo, agrediu um cinegrafista da RBS TV. Isso tudo está ali, estou resumindo para vocês, está nas páginas de quase todos os sites esportivos e não esportivos do Brasil, E aí noticiou-se hoje que esse genitor está sendo investigado, porque o termo é investigado, ele não é réu, ele não é acusado, por quê? Porque não tem uma ação penal ainda, não há um processo, há um expediente policial, e nesse caso são dois expedientes policiais, para a investigação dessas condutas. Ocorre que o primeiro equívoco, acredito, acredito que tenha sido praticado pelas notícias ali, é que são dois inquéritos. Não creio que a autoridade policial responsável por essa investigação, por esses expedientes, tenha denominado como inquérito. Por quê? Porque esses dois tipos penais, tanto do artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente, que está na parte dos crimes em espécie, quanto da lesão corporal na modalidade leve, eles devem tramitar no ou junto ao Juizado Especial Criminal, que é o rito sumário. Por quê? Porque ambas as condutas, elas são apenadas, ou têm a sua pena máxima de até dois anos, e ali não é reclusão, é detenção, de seis meses a dois anos. Ocorre que, no caso da lesão corporal, tem menos, mas esse do 232, dessa forma. Então, o Juizado Especial Criminal. Logo, em sendo o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, não é inquérito policial, é termo circunstanciado. Por quê? Porque é um tipo penal de menor potencial ofensivo. E isso está lá na Lei das Juizidades Especiais, Criminais e Cíveis, que é a Lei 9.099, de 1995. Essa é a primeira situação que eu gostaria de deixar claro com vocês. Então, acredito que tenha ocorrido um equívoco e tenha sido dito inquérito, mas é termo circunstanciado. É que inquérito carrega já algo mais pesado, crimes mais aviltantes, mais, assim, de fato, pesados, coisas mais graves. Embora isso seja grave, mas são mais graves, por isso inquérito. Então, não é inquérito, é termo circunstanciado. Segundo ponto, e aí, especificamente, disso que a gente vai falar agora, o 232 do ECA. E até eu fiz a questão, fiz questão de deixar aqui para ler com vocês. O que é o artigo 232 do ECA? Diz assim, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, e aí prestem bem atenção nesses três termos, a vexame ou constrangimento. Pena, detenção de seis meses a dois anos. O artigo 233, ele foi revogado em 1997, então não existe, é o 232, que é o constranger criança ou adolescente que esteja sob sua autoridade, guarda ou vigilância, vexame ou constrangimento, e aí também violência. Não praticar a violência contra a criança, é submetê-la a algum tipo de violência. E que aí, nesse caso, se enquadraria esse tipo penal específico da Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Mas tudo isso, também para dizer para vocês, o que é importante, tá? Para aqueles que não conhecem a legislação referente à criança ou adolescente, como é que se fundamenta, como é que se fundamenta o ECA? O ECA, ele se fundamenta, boa noite, Jaque, tudo bem? Jaque Zambujo. Ele se fundamenta sob dois princípios básicos, que é a estrutura do ECA. Primeiro, doutrina da proteção integral e melhor interesse da criança. Dentro da doutrina da proteção integral, ou princípio da proteção integral, nós temos três aspectos fundamentais que baseiam essa doutrina. Primeiro, considerar criança e adolescente como sujeitos de direitos e deveres. Veja, não só sujeitos de direitos, sujeitos de direitos e deveres. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Possuem condição própria de pessoa em desenvolvimento. Condição própria de pessoa em desenvolvimento. Segundo aspecto. Primeiro, sujeito de direitos e deveres. Segundo, pessoa em desenvolvimento. Terceiro aspecto. Possuem prioridade absoluta na garantia dos seus direitos. Então, prioridade absoluta na garantia dos seus direitos. São três aspectos que baseiam a doutrina da proteção integral. Não esquecendo que dentro disso, a responsabilidade com relação a crianças e adolescentes, ela é tripartite. Ela é dividida em três partes. Três. Estado, sociedade e família. Esses três entes, Estado, sociedade e família, devem priorizar os direitos e garantir para que eles sejam cumpridos em relação às crianças e adolescentes. E isso está dentro da doutrina da proteção integral. O segundo item que baseia a estrutura do ECA está no princípio do melhor interesse da criança. Vejam bem. É o interesse, mas é o melhor. Melhor interesse da criança. Onde é que a gente vê isso? Um exemplo básico e prático. Quando se estabelece guarda. Seja guarda compartilhada, guarda unilateral, o lar base de alguma criança ou adolescente. É o melhor interesse. É o interesse da criança ou adolescente, mas é o melhor. É o que se sobrepõe que já é interesse. Então, vejam. Dentro da estrutura básica, temos dois princípios. Dentro da doutrina da proteção integral, que é um dos princípios, nós temos aqueles três aspectos que eu mencionei. E o segundo princípio, o melhor interesse da criança. Isso é que baseia, de modo geral, o estatuto da criança e adolescente. E aí, a gente vai entrar no 232. Primeiro, essa breve introdução, esse breve resumo, para vocês entenderem o que é o ECA, como ele se baseia, como é que se pensa o ECA, antes que alguém, algum desavisado, pense, ah, é só para defender as crianças e adolescentes, não tem deveres, só tem direitos. Não. Essas são as legislações mais avançadas do mundo e ela está baseada dentro dessa estrutura. Tem que, primeiro, entender a estrutura para entender o que os agentes que ali estão catalogados, como, por exemplo, os conselheiros e conselheiras celulares, entre outros, tem como deveres. Então, pense em estrutura, sistema de garantias. O 232, ele fala, como a gente disse, constranger criança e adolescente. E aí, nesse constrangimento, situação vergonhosa, ultrajante, expor a violência, não é praticar a violência contra. Porque se fosse praticar a violência contra criança e adolescente, não seria esse artigo. Seria um outro artigo específico, lesão corporal, homicídio, qualquer um outro, mas não esse. No Código Penal, nós temos um artigo parecido com esse, mas, mas, em razão da legislação ser específica, aí, com relação a crianças e adolescentes, é o 232 e não o Código Penal. Quem é que é o sujeito ativo? E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção com relação a isso. Quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Oh, mas, eu ouvi dizer que é só aquele que tem a guarda, vigilância e autoridade. Sim, mas, dentro disso, qualquer pessoa pode estar em determinada situação exercendo guarda, autoridade ou vigilância sobre criança ou adolescente, ou criança e adolescente. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, desde que, desde que, exerça ou esteja exercendo autoridade, guarda ou vigilância sobre criança ou adolescente. Nesse caso específico, não só os pais podem ser sujeitos ativos desse artigo, desse tipo penal, como professores, autoridades da segurança pública, pessoas da segurança pública, qualquer, primo, tio, avô, avó, qualquer pessoa que exerça autoridade, que tem o dever de guarda ou vigilância sobre aquela criança ou adolescente. E aí, é por essa razão, por essa razão, que o enquadramento, a priori, foi esse, do constrangimento, do 232, sujeito passivo, ou seja, aquele contra quem será praticada aquela conduta, criança ou adolescente. Criança ou adolescente, conforme que estabelece o ECA, conforme que estabelece o ECA, 12 anos completos, até 18 anos, adolescente. Abaixo de 12 anos, criança. Então, sujeito passivo, criança ou adolescente, conforme a regra disposta no ECA. O que que poderia ser considerado? Vou dar exemplos práticos. Naquela situação específica, essa pessoa, o genitor, praticou uma violência diretamente contra a sua própria filha, contra a sua carne, contra aquela pessoa que ele estava no colo? Diretamente não. A violência foi praticada de maneira indireta, porque expôs a algo violento, expôs a um constrangimento desnecessário, ilegal. Inclusive, a investigação vai ser feita, está sendo feita, para saber se houve alguma lesão praticada contra aquela criança. Talvez apareça alguma lesão, porque estava segurando forte, porque bateu em algum lugar. As imagens não mostram se a criança acabou sendo lesionada pelo seu genitor ou por alguma outra pessoa que estava envolvida na confusão. Mas é importante nós salientarmos o que que diz o artigo. E aí, eu tenho uma indicação, na verdade são duas indicações para vocês. Uma delas, para aqueles que tiverem interesse em saber um pouco mais. Estatuto da Criança e do Adolescente, comentado artigo por artigo. Obra essa do Luciano Alves Rossato, do Paulo Lépuri e do Rogério Sanches Cunha. Tem edição atualizada, dá para baixar também, tem em PDF, ePub, tem a versão impressa. E esse aqui também, que é um pouco mais antigo, eu vou ler para vocês, porque se não vai ficar meio divertido. Então, Curso de Direito da Criança e do Adolescente, Aspectos Teóricos e Práticos. Um livro muito interessante, que tem a coordenação da Cátia Regina Ferreiro Lobo Andrade Maciel. Tem vários articulistas aqui, tem várias pessoas que escreveram nesse livro. E daí tem uma parte específica sobre os crimes em espécie, porque o ECA, ele trata nos crimes em espécie, que eventualmente criança ou adolescente poderão ser vítimas. E aí, vejam bem, praticados por pessoas específicas, é uma parte específica. Vejam o que a gente disse, pessoa, nesse caso do 232, que exerça autoridade, guarda ou vigilância. Nós vamos repetir isso no final, mas para vocês terem muito, muito essa ideia. Um professor, por exemplo, que eventualmente pratique alguma conduta que possa ser subsumida no 232, está exercendo naquele momento autoridade sobre o aluno, sobre a aluna. Então, ele pode ser, sim, sujeito ativo do 232. O responsável de uma casa de acolhimento municipal pode ser sujeito ativo do 232? Pode. Um policial pode. Claro que tem as exceções ali, mas via de regra pode. Então, não são só familiares. Boa noite, Beto, tudo bem? Não são só familiares, são outras pessoas que se enquadrem naquela especificidade de exercício de autoridade, guarda ou vigilância. Vejam que o próprio Código Penal estabelece a situação, a figura do garantidor. O que é o garantidor? Aquele que deve, pela sua conduta, garantir ou fazer de tudo para garantir a segurança, não expor algum perigo, determinadas pessoas. Genitores, por exemplo, são espécie, estão entre os garantidores. O professor ou professora, durante o período da aula, é um garantidor. O conselheiro ou conselheira tutelar que esteja levando, por exemplo, uma criança ou adolescente para algum outro lugar, durante aquele período que está na vigilância daquela criança ou adolescente, sob a sua guarda, sob a sua autoridade, guarda, vejam que não é guarda que ela exposta no Código Civil, guarda legal. Não, naquele momento, são os guardiões. Guardiões. Pode também. Tem exceções? É óbvio que sim, não é toda e qualquer conduta que poderá ser subsumida no 232. Mas vocês vejam que uma situação completamente atípica gerou a discussão sobre esse artigo. E agora, nas pesquisas, nos termos de pesquisa mais acessados no dia de hoje, estão artigo 232, ECA, ECA, pai com filha no colo, torcedor com filha no colo, briga após jogo, enfim. Então, é importante para esclarecer muito bem para as pessoas. Primeiro, para recapitular, não é inquérito policial para investigar isso, é termo circunstanciado. Eu estou sendo bem, tentando ser o mais didático possível, o mais direto, para vocês não ficarem confusos. Então, é termo circunstanciado, não é inquérito policial, porque são infrações de menor potencial ofensivo. Segundo, explicamos aqui, rapidamente, sobre a doutrina da proteção integral, sobre o melhor interesse da criança, o que está inserido, quais são os outros aspectos inseridos nesses dois princípios. Explicamos quem é que pode ser sujeito ativo, quem é que pode ser sujeito passivo, ou, melhor dizendo, quem pode praticar, ou quem eventualmente será o agente que praticou determinada conduta nesse 232, e aquele que eventualmente sofrerá aquela conduta, que é o sujeito passivo, criança adolescente, explicando tudo isso para dizer, qual é a consequência eventual, eventualmente qual é a consequência disso? Bom, na esfera penal, especificamente com relação a isso, em se tratando de pessoa que não tem antecedente criminal, é provável, barra quase que ocorrerá isso, que seja ofertada uma transação penal, então, não havendo antecedente criminal, eu não estou falando de antecedente policial, é antecedente criminal, será ofertada uma transação penal, pelo Ministério Público, então, poderá ocorrer isso, ou não, ou não, mas só vamos saber disso quando houver um processo, um processo criminal, hoje não há um processo, então é um investigado, não é réu nem acusado, só se torna réu o acusado quando aceita a denúncia, que é aquela peça que é apresentada pelo Ministério Público. E detalhe, os crimes que constam no ECA, dessa parte de crimes em espécie, eles são processados de maneira incondicional, ou seja, a pessoa não precisa representar, olha, eu quero que represente criminalmente, não, porque, principalmente em razão da vulnerabilidade da criança e adolescente, então, em se tratando de crimes contra crianças e adolescentes, ação penal pública incondicionada, não precisa representar, a pessoa não precisa dizer que quer que determinado seja investigado, que determinada pessoa seja processada criminalmente, não, tá? Então, ação penal pública incondicionada. Ocorreu aquilo ali, alguém, evidentemente, foi, noticiou aquele fato, ou a autoridade policial, instaurou o expediente policial em razão de notícia crímenes, ou seja, ficou sabendo que tal situação ocorreu, porque foi regulamente divulgado, e agora encaminhou para o Ministério Público se manifestar com relação a isso, tá? Porque tem o expediente, aí instaurado o expediente policial, evidentemente, há um número processual, mas ainda não se trata da ação penal, o juiz manda para o Ministério Público, o Ministério Público vai analisar, como já disseram, as imagens, ver o que mais tem, e aí, após, poderá oferecer ou não a denúncia, tá? Contra aquela pessoa que foi investigada e que, se aceita a denúncia, a denúncia será processada criminalmente, e aí, já na figura de réu ou acusado, réu barra acusado, tá? Isso tudo para explicar para vocês como é que se tramita desde o expediente policial até o processo criminal. canal. Espero que tenha sido claro, tá? Se tiverem alguma pergunta, depois mandem lá no direct ou mandem pelo canal do Descomplica Direito lá no YouTube, tá? Peço a inscrição de vocês lá no Descomplica Direito 01, lá no YouTube, então se inscrevam. Peço também que nos sigam, tanto o perfil pessoal aqui, Carlos Martinez, ADV, quanto o Descomplica Direito 01 também aqui no Instagram, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês e eventual dúvida com relação a esse fato em si que, volto a dizer, é um fato absurdo, é algo que eu também nunca tinha visto e, assim, espero que isso não se repita. Discussões, brigas após uma partida de futebol, já vi várias, já presenciei e já assisti pela televisão outras tantas, mas um genitor, um pai, acessar o gramado com a filha e aí, infelizmente, utilizando como escudo, isso é a primeira vez. Mas haverá investigação, eventual processo criminal por esse artigo ou outro, mas a princípio, então, 232 do ECA, com relação a essa conduta em tese praticada contra a criança que estava lá no seu colo e também de lesão corporal na modalidade leve praticada contra um cinegrafista da RBS TV. Certo, pessoal? Então, era isso por hoje. Agradeço para todos que nos assistiram aqui. Um abraço. Até mais.